Uuuuh, 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 uuuuh Uuuuh, 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 uuuuh Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Onde elas dava Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorrir de volta Você nunca olha a sua volta Não quero ir sarçando o mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Onde ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis O que você não quis fazer